Carlos Alberto demite Estrela da Praça e gera quebra-pau nos bastidores do SBT. Achei covardia. O apresentador do humorístico foi exposto por um ex-integrante da praça. Carlos Alberto de Nóbrega é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores nomes do humor brasileiro. No ar, há quatro décadas, o apresentador da Praça é Nossa já protagonizou algumas confusões com os seus contratados no programa do SBT. Um desses barracos voltou à tona na última segunda-feira, 11, após a triste notícia da morte de Ivanildon Gomes, o Batoré, que ficou famoso como uma das principais estrelas da praça. Mas a saída do humorista teve um quebra-pau nos bastidores da emissora de Anhanguera, já que o próprio Batoré descobriu que Carlos Alberto havia pedido sua demissão. Eu perguntei para a diretora, na época, se o Carlos Alberto sabia, e ela disse, foi ele que colocou seu nome. Quando fui falar com ele, ele só abaixou a cabeça. Não discuti nem nada, até porque tenho um respeito muito grande por ele. Faz parte da minha história, mas ficamos 13 anos sem nos falar porque achei covardia. Eu pontuava bem no Ibope. Era um personagem de primeira linha. Revelou o humorista ao programa Luciana By Night, da RedeTV, em 2018. Reconciliação entre Carlos Alberto e Batoré. Apesar da mágoa e de terem ficado mais de uma década afastados, Batoré e Carlos Alberto se reconciliaram. Se ele tivesse me falado, eu teria entendido. Depois fizemos as pazes, e vira e mexe a gente se fala. Torço muito por ele. Garantiu Ivanildo, na mesma entrevista. Já em 2020, o dono da praça recorreu ao seu Instagram para demonstrar todo o seu carinho e admiração pela ex-estrela da praça. Colocando uma pedra em qualquer atrito do passado. Batoré, por mais que algumas maldosas pessoas queiram distorcer o que falamos, e queiram jogar você contra mim, não vão conseguir. A verdade é que somos amigos, e frequentamos a mesma praça. Escreveu o apresentador. Tudo foi um desentendimento, uma besteira, e ele ficou magoado. As pessoas gostam de alimentar essas coisas. Concluiu o contratado do SBT. O veterano precisou ser medicado, após descobrir a morte do ex-colega. O choque da morte de Ivanildo foi tão grande para o apresentador, que segundo Marcelo de Nóbrega, o pai precisou ser medicado para processar a triste perda. Ele disse que ficou perplexo porque não sabia que o colega estava doente. Para mim, foi um choque, um soco na cara. Não sabia que Batoré estava doente. Quando você vê doente, vai morrendo aos poucos. Mais de uma hora para outra, morre sem você saber. Afirmou ele. Então, vamos lá.